Armazém de Minas Mix, a loja é demais. Você gostou do ambiente aqui? O ambiente é fantástico, olha que amplo pra você escolher e tem pra todos os estilos. Então a casa que você gosta, que você quer, pode ser colonial, mais moderno, tudo num lugar só, né? A loja está linda, eu vou fazer um convite, vem pra cá. Exatamente. Vamos falar agora do sofá de living? Que eu adoro o sofá de living, olha isso que maravilhoso. Sofá Lorenzo, almofadas soltas, 12 vezes, de R$199,00. Gente, é muito barato. Tem também troca de mostruário com peças incríveis, pra você comprar tudo a pronta entrega. Vamos falar desse outro sofá. Sofá Moscou, 2,04 metros, retrátil, sem caixa atrás, com um espaço interno maior. Certo. Sofá que vira uma cama, espuma D28 Soft, 12 vezes, de R$282,00. Consulte os nossos vendedores. É um sofá muito versátil, daí você fala, mas eu quero mesmo adiantar. A Laís é um tremendo sucesso. 1,37 por 90, com as quatro cadeiras, estrutura em madeira maciça de jequitibá, tampo laqueado em vidro, 12 vezes, de R$282,00. Com licença, Rose, com licença, que eu tô chegando aqui na minha varanda, com meu carrinho pro churrasco. Olha que bacana. 12 vezes, de R$99,00. Aí eu também quero a bancada pro churrasco. 12 vezes, de R$99,00. Então você viu que dá a varanda, a mesa de jantar, também tem pro quarto, pra tudo na sua casa. É Armazém de Minas Mix, uma loja ampla. Anota o endereço. Francisco Marengo, 237, no Tatuapé, do ladinho do Metrocarrão. Abertas de domingo a domingo, queima de mostruário. É aqui no Armazém de Minas Mix. Aproveite. Abertas de domingo.